Fala galera, Barba Ruiva aqui na área e nesse vídeo eu vou compartilhar com você o ritual matinal de um milionário sem milhões. Olá, se você é novo aqui no canal, meu nome é Ian Bozes, eu sou estrategista de estilo de vida, empreendedor e nômade digital. O meu objetivo aqui é te ajudar a multiplicar o seu tempo para viver melhor que o milionário, ou seja, poder fazer o que quiser, quando quiser, de onde quiser, sem necessariamente ter os milhões na conta. E nesse vídeo eu vou compartilhar com você o meu ritual matinal que eu venho desenvolvendo nesses últimos anos, de forma a iniciar o meu dia de maneira positiva, 100% alinhado com os meus valores e com aquilo que realmente importa na minha vida. Mas antes de ir para a dica, se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nenhuma pílula de sabedoria aí no futuro e ajudar aqui o canal a crescer e levar essa mensagem para mais pessoas. Mas por que isso é tão importante? Se você analisar várias pessoas de sucesso, desde esportistas de alta performance, autores, empreendedores, enfim, pessoas que conseguiram se destacar no que fazem, você vai ver que tem um aspecto em comum. Todas elas possuem rotinas, hábitos e rituais com muita disciplina para conseguir realmente se tornar o melhor naquilo que fazem. E principalmente no período da manhã, que é aquele período onde a maioria das pessoas são mais produtivas, elas devem focar naquilo que vai trazer o maior retorno no dia para elas. Seja cuidando da sua saúde corporal, da sua saúde mental, da sua saúde espiritual e não começar o dia trabalhando já, resolvendo o problema dos outros, trabalhando na agenda do outro, mas sim focar na sua própria agenda. Mas antigamente não era assim, eu não tinha tempo para nada, quando eu trabalhava lá na L'Oreal, eu era diretor de marketing digital e comunicação aqui no Brasil. E naquele momento ali, eu tinha 10 despertadores de manhã, eu ia acordando naquele esquema do snooze, né? Botava uma hora antes, depois 30 minutos, 10 minutos, 5 minutos, enfim, para ter aquela sensação de que tenho mais um tempinho na cama e depois acordar correndo, sair desesperado para o trabalho. E após estudar vários gigantes aí da produtividade, do bem-estar, né? Que foram pessoas que eu vi lá no Tim Ferriss Show, no James Alton Show, no Spirit Pig, vários podcasts aí que entrevistam pessoas de sucesso. E, by the way, no livro Animal, é o Ferramentas dos Titãs, do Tim Ferriss, porque lá ele analisa várias dessas rotinas aí de pessoas de sucesso. Eu comecei a entender que a manhã era sagrada. Tem também um outro livro, né? O Milagre da Manhã, que fala muito da importância de você tratar a sua manhã, o ritual ali daquele momento do dia, de maneira muito intencional, para você iniciar como um campeão, para você iniciar uma rotina aí de um milionário sem milhões. Então, eu quero que você entenda aqui como que eu cheguei no meu ritual matinal e que possa identificar alguns desses hábitos para começar a implementar aí na sua rotina. Então, para começar, eu me programo para acordar entre 5 e 6 horas da manhã. Talvez seja muito cedo aí para muitas pessoas, mas essa foi uma das principais mudanças que eu trouxe para a minha vida e que me agregou absurdamente. Eu sempre tento respeitar pelo menos as 7 horas aí de sono. Então, eu adapto entre 5 e 6 horas da manhã, dependendo do horário que eu for dormir no dia anterior. Então, logo que eu acordo ali, né, eu só boto o despertador uma vez, não fico fritando bolinho, que nem diz meu amigo, né, rodando de um lado para o outro. E já dou um abraço, um beijo de bom dia ali na Thaísa e tal. Fico um pouquinho com ela, mas ela ainda está dormindo sonâmbula, mas eu vou lá, levanto da cama e a primeira coisa que eu já faço é pegar esse fonezinho aqui, que, porra, foi um fruto investimento na minha vida, que é um fone wireless, né, pequenininho. Depois eu boto aqui a especificação, mas não já abra. E aí, já boto aqui, pego meu celular e boto uma sequência de vídeos que eu já salvei lá na minha playlist ou podcast, porque tem algumas etapas aí logo no início que eu vou lavar o rosto, vou escovar o dente, vou espremer o meu limão na água, botar o sal do Himalaia. São várias coisinhas que eu faço ali nos primeiros 10, 15 minutos que eu já vou ouvindo conteúdo para me desenvolver. Botei o fone, liguei a playlist, vou para o banheiro ali, dou uma lavada de rosto para acordar, sorrisão no espelho, né, para começar o dia com aquela positividade. E aí, eu tenho uma coisinha que me sugeriram um dia desses, que é um óleo essencial de alecrim, que eu pingo aqui, já no meu pulso, né, esfrega um pouquinho e dou três respiradas profundas, porque o alecrim, ele já te desperta pela manhã, então isso me dá já uma pequena energia a mais ali para começar o meu ritual. Então, eu vou para a cozinha, espremo o limão, boto o salzinho do Himalaia, dou uma colherada de chia também, então tem um momento ali, né, de hidratação e desintoxicação, né, que o limão tem muitas propriedades legais. E dali, eu já vou para os meus alongamentos. Enquanto eu estou alongando, também estou ouvindo lá o meu podcast, então eu faço uns 10 minutos de alongamento, que é muito importante também para você se destravar, principalmente olhando aí para o longo prazo, então eu faço alongamentos no corpo inteiro, de perna, né, lombar, braço, e daí eu começo a me preparar para a minha meditação. Então a primeira coisa que eu faço é acordar o corpo, então eu faço um minuto de exercícios intensos, então eu faço polichinelo, depois eu corro no mesmo lugar e faço algumas flexões, um minutinho, aqui não é para ganhar massa muscular, é apenas para despertar o seu corpo. E antes da meditação, eu leio a folha do eu, né, que é o que eu chamo de me-sheet, e ali nessa folha eu tenho várias coisas super importantes que eu vou treinando o meu inconsciente para que ele já entenda que todas essas questões são realidades, e assim eu vou reforçando vários assuntos muito importantes, e a minha folha é composta pelo meu propósito de vida, né, minha arte, minha missão, enfim, o meu statement que fica lá, que é eu ajudo indivíduos a reinventar o seu estilo de vida com mais sentido, liberdade e qualidade. Aí vem uma descrição de como que eu vou compartilhar esse meu propósito com o mundo, depois os meios que eu vou conseguir compartilhar esse propósito, que são prioritariamente meios online através dos meus cursos, coaching, mentoring, lifestyle hacking, palestras, eventos, livros, enfim, o trabalho e os formatos. Em seguida, eu exploro as áreas que eu preciso masterizar na minha vida, que são empreendedorismo, desenvolvimento organizacional, desenvolvimento pessoal. Em seguida, eu descrevo os meus cinco principais valores e o que eles representam para mim com exemplos concretos. E aí eu vou falar de paixão e amor, de liberdade, de crescimento contínuo e exploração, de saúde e vitalidade, de consciência e espiritualidade, que são esses cinco e principais valores na minha vida. Depois eu vou ler as minhas forças e aonde que eu me destaco. Depois das forças, eu exploro os meus cinco principais objetivos na vida, tanto olhando para o lado profissional quanto para o lado pessoal. E eu trago ali também quais são os indicadores que eu vou saber que eu estou indo na boa direção. Em seguida, eu mentalizo um pouquinho no meu vision board, onde, através de imagens, eu tenho ali a representação do meu futuro ideal. E para finalizar, eu leio as minhas fichas de atitude, que basicamente ditam um pouco o sentimento para eu iniciar o dia, quais são os focos da minha vida, seja no trabalho, seja na vida pessoal, como que eu vou me sentir realizando tudo que está ali nos meus objetivos. E eu termino me perguntando qual é a única coisa que, se eu realizar hoje, vai fazer o meu dia valer a pena. E aí eu trago para o contexto do dia que eu estou iniciando. Pode parecer muito, mas quando você está acostumado com esse ritual, isso vai me tomar mais ou menos em cinco minutos para ficar refletindo e visualizando todos esses elementos. Em seguida, eu iniciei alguns exercícios de respiração que vão me tomar ali mais ou menos três a cinco minutos. Eu gosto muito de uma sequência que eu me inspirei do cara, que é conhecido como Iceman. Eu vou botar o link aí para você entender como é que é, mas isso acelera a minha respiração e oxigenação no meu organismo antes de eu meditar. Em seguida, eu faço a minha meditação, que varia entre 20 minutos a 40 minutos, dependendo do meu mood, dependendo de quanto tempo eu tenho na manhã. E eu procuro fazer ao ar livre, no meio da natureza, geralmente é um horário que não tem muita coisa acontecendo no mundo. É só som de passarinho, som da natureza, vento nas árvores e tal. Mas quando eu não estou no meio da natureza, o que eu faço é também botar o meu fonezinho e ouvir os Binaro Beats, que são batidas aí que estimulam o sono profundo, a concentração. Então, isso na meditação também me ajuda bastante. Após a meditação, eu agora vou fazer os meus exercícios de gratidão. Eu tenho um caderninho. Então, eu começo com esse caderninho aqui. Eu amo escrever à mão. Foi um app que eu desenvolvi novamente, depois de alguns anos, sem escrever muito. E aí, eu inicio indicando qual foi o principal aprendizado que eu tive no dia anterior. E dessa forma, eu estou sempre buscando aprender algo novo do dia. Que é um dos objetivos que eu tenho, aprender algo novo, ler um livro por semana e implementar rapidamente os aprendizados na minha vida. Então, isso daqui me ajuda a sempre trazer o que eu aprendi. E eu agradeço, sou grato por três coisas no dia anterior também, ou no dia que eu iniciei. E eu escrevo também o porquê de eu ser grato. Porque dessa forma, eu consigo ter um racional ainda mais claro da minha gratidão e de porquê que eu estou tão feliz com aquilo dali na minha vida. Não precisam ser grandes coisas. Podem ser coisas bem simples. Desde ontem, eu tive um jantar, tive o que comer à noite. Como também, eu conquistei, sei lá, 100 mil inscritos no meu canal no YouTube. Então, pode ser desde coisas bem grandiosas, até coisas bem simples no dia a dia. Em seguida, eu utilizo esse caderninho aqui também, que é uma pergunta por dia. Então, basicamente, você tem, caramba, você tem aqui cinco anos, né? Então, fica dois mil e um espaço aberto que você vai botando em função do ano que você iniciou. E isso são 365 páginas que você vai escrevendo, respondendo uma pergunta a cada dia. Então, por exemplo, hoje foi... Escreva cinco palavras que descrevem o seu humor. E aí, é legal que você vê as palavras e as respostas comparadas aos anos anteriores. Isso vai te dando alguns insights bem legais também. O que eu estou falando, nem vou falar. Impossível! Porque é de louco, né? Fazer todas essas coisas. Então, esses dois caderninhos me tomam aí menos de cinco minutos. E aí, eu vou para um novo hábito que eu desenvolvi, sei lá, há alguns meses. Que, puta, esse está me ajudando muito. Que é a minha escrita criativa, né? As minhas morning pages pela manhã. Onde eu, com esse cadernão bonito, que eu comprei na Índia e, pô, estou adorando escrever nele. Aqui, eu pego um aprendizado, um tema que esteja na minha cabeça. Ou algo que eu queira aprofundar um pouco mais. E simplesmente escrevo durante 15 a 20 minutos. Dá umas duas, três páginas, dependendo da velocidade que eu estou escrevendo. Não é muito, mas já é suficiente para eu botar para fora coisas que estejam aí na minha cabeça. E assim, eu consigo, às vezes, refinar ensinamentos, pensamentos, reflexões. Que vão me ajudar no dia a dia, no trabalho, a criar um novo vídeo, a escrever um artigo. Então, isso tem sido uma experiência bem positiva. Quase uma terapia comigo mesmo aqui, logo pela manhã. Beleza! Acabei essa parte. Isso já deu mais ou menos uma horinha, uma horinha e meia, dependendo do que for. Aí, eu vou lá e vou comer uma coisinha. Então, geralmente, ali, a Thaís está começando a acordar. Se não, eu faço outras coisas. Mas, ela geralmente prepara o nosso café Bulletproof, né? Então, ele ali vem, que é um café que... Eu vou explicar num vídeo aqui embaixo, vou botar o link também. Mas, basicamente, é um café misturado com manteiga ghee e óleo de coco, que dá um boost aí de energia pela manhã. E eu também como uma frutinha, geralmente um abacate com mel, porque isso também me dá um pouco mais de carboidrato, frutose aí, para seguir a manhã de boa até o horário do almoço, lá para uma, duas horas da tarde. Em seguida, eu gasto ali uma meia horinha de leitura. Então, eu pego o meu belíssimo Kindle, tento ir para o sol, que é o momento também de pegar um pouco de sol. Eu tento pelo menos 15 a 30 minutos por dia de sol, seja na meditação, seja na parte da leitura. E eu leio 15% do livro. Então, no Kindle, você consegue acompanhar ali a porcentagem, né? Então, você pode ler, se gostar de Kindle, dessa forma, porque é o que eu me proponho, é o meu comprometimento em ler um livro por semana. Então, por isso que eu leio 15%, que dá uma meia hora, 45 minutos, dependendo da velocidade, da flexibilidade de horário que eu tenho ali na manhã. Ou, se não, você lê um livro normal mesmo e quantas páginas você precisa ler para completar ali, caso faça sentido para você ler um livro por semana. E daí, se eu ainda tenho tempo, eu vou passear com o Raul. Na verdade, eu tenho que passear todos os dias, quando a gente está com o Raul aqui, pela manhã e a Thaísa passeia tarde. E nesse passeio ali de 15, 20 minutos, ou eu continuo ouvindo aqui podcasts ou vídeos e tal, ou simplesmente eu vou e brinco com ele, mas é o momento que também eu tento ouvir algo para continuar me desenvolvendo, porque eu iniciei ali de manhã e, às vezes, eu dei um break antes de fazer a meditação, então eu continuo agora. Depois de passear e tal, dependendo também de quanto eu ainda tenho de flexibilidade, eu sempre vou fazer o meu exercício. E aí, se eu tiver com uma academia no local onde eu estou, eu vou dar uma malhada de 30 minutos e aí continuo ouvindo podcast, audiobook, o que for. Se eu não tenho academia, eu faço lá a minha malhação do Van Damme, que pode ser 7 a 15 minutos de hits, que são aqueles exercícios de high intense intermittent training, alguma coisa assim e tal, mas que você encontra aí no YouTube. Tem um cara barbudo que eu acompanho, que é o Sérgio Bertolucci, eu acho. Então, eu faço esses exercícios aí que são bem intensos, ou também pego a bike, vou para a praia, eu faço aquelas barras. E utiliza com frequência os aparelhos das academias de ginástica. Lá, acho que para mim é importante ter entre 15 a 30 minutos aí de exercício. Daí, na volta, eu tomo o meu belíssimo banho gelado e aí estou 100% preparado para começar a rotina de trabalho. Ufa, muita coisa, né? Isso tudo me toma, em média, cerca de 3 horas. Então, como eu acordo ali entre 5 e 6 horas da manhã, esse ritual vai até 8, 9 horas, no máximo. E eu bloqueio a minha agenda para nada acontecer antes das 10, em termos de reunião, ligações, videoconferências. Porque assim, na primeira hora do trabalho, eu me dedico a planejar o dia. Então, focar na única coisa que eu devo fazer, realmente as prioridades que eu vou focar pelo período da manhã, que é o período mais produtivo. E assim, eu já planejo o dia de forma super disciplinada, focada, para começar lindamente, já com aquele sentimento de que cuidei de mim e não comecei o dia na correria cuidando da agenda dos outros. Mas você deve estar pensando aí, Ian, você é maluco, olha a quantidade de coisa que você faz, você é completamente utópico, eu não tenho tempo para nada, imagina ficar 3 horas aí cuidando de mim, blá, blá, blá. Cara, se você não tem esse tempo, você começa devagar. Eu não comecei acordando 5 horas da manhã, para mim era difícil para caramba. E não é fácil ainda, porque eu costumo dormir tarde. Então, você comece com o primeiro passo. Em vez de programar 3 horas, comece se programando 30 minutos. E não escolhe tudo isso, escolhe alguns desses rituais, aqueles que você acredita que vai te trazer mais valor, e começa por isso, 30 minutos. Aí, um pouquinho, vai aumentando. De repente, você consegue aumentar para 1 hora, depois 1 hora e meia. Se fizer sentido, você vai trazendo mais tempo para você, para conseguir assim cuidar ainda mais das suas saúdes, né? Corporal, mental, espiritual e várias outras coisas. Mas, Ian, eu odeio acordar cedo, não consigo acordar cedo. Novamente, vai devagar, não comece acordando 5 horas da manhã, se você vai dormir 1 hora da manhã. Tenha muita atenção para a quantidade de horas de sono. Então, tente dormir mais cedo, para assim você ter mais facilidade de acordar cedo também, e não ser um grande problema na sua vida. Mas, Ian, eu já acordo muito cedo, eu vou trabalhar na puta que parei. Eu acordo 5 horas da manhã, para começar o trabalho 7 e meia. Então, aqui, você precisa começar a negociar um pouco mais de flexibilidade com o seu chefe. Porque, de repente, você consegue trabalhar de casa, pelo período da manhã. Você consegue ver e chegar lá 7 e meia, você chegar 10 e meia, 11 e meia. Então, tem muitas formas de você conseguir flexibilizar esses acordos aí. Porque nem todo mundo precisa estar lá 9 horas da manhã, 10 horas da manhã, 8 horas da manhã. Isso tudo é negociável. Se você acha que não é possível, crença na sua cabeça. Eu negociei isso quando eu trabalhava na L'Oreal com os meus chefes. Conheço várias pessoas que negociam. Então, é uma questão de estratégia e de conseguir esses acordos mais flexíveis aí para liberar tempo da sua manhã. Mas, Ian, eu não tenho disciplina. Isso é, porra, coisa de exército e tal. De novo, disciplina é um músculo. E disciplina é liberdade. Quanto mais disciplina você tiver na sua vida, mais liberdade você vai ter para realizar isso tudo. Eu também não comecei super disciplinado. Pulei várias dessas rotinas aí no início. Mas, eu fui vendo o valor, fui vendo o porquê de fazer cada um deles. E hoje, para mim, é um prazer. É quase um vício. Se eu não faço tudo isso pela manhã, eu sinto que está faltando algo. Mas, óbvio que eu sou super flexível. Eu adapto também. Então, se eu não tiver as 3 horas, né? Porque pintou uma reunião importante para começar às 9, eu acordei às 7 e tal. Eu adapto. Eu vou tirando elementos dali. Em vez de ler 30, 45 minutos, eu não vou ler. Eu vou deixar para ler à noite. Em vez de meditar 40 minutos, eu vou meditar 20 minutos. Em vez de fazer exercício de manhã, de repente eu vou fazer à tarde. Então, você tem que ter flexibilidade. Não seja um soldadinho, né? Que vai também se autoflagelar se não conseguir seguir ali com os passos. Isso é para o seu bem-estar e não para você ficar infeliz, caso não consiga fazer. Mas, Ian, você não tem filho que te acorda 3 horas da manhã ou que acorda 5 horas da manhã e que vai chorar e vai descaralhar todo o ritual? É verdade. Não tenho filho. Tenho um bulldog francês que não é um filho, mas, enfim, tenho algumas responsabilidades. Então, realmente, você vai ter que adaptar e ter mais flexibilidade aí nesses rituais. Por isso que é tão importante você ter as coisas modulares, porque se você não conseguir fazer uma coisa, você vai fazer a outra. Se você não tiver 3 horas, você vai ter uma hora. Então, sempre pense o que você pode fazer de melhor naquela hora que seu filho estiver dormindo e que você conseguir ali escapar entre o choro e o outro. Mas isso não tem muito jeito mesmo. Com o tempo que os seus filhos vão crescendo, você vai retomando aí mais flexibilidade. Vai ter um período de sobrecarga mesmo, né? Recém-nascido, mas você conseguindo aí, dependendo da rotina que você tiver com o seu filho, né? Porque tem horários específicos, talvez que ele acorde, que ele tem que mamar e tal, você vai adaptando e fazendo o que é possível. E é melhor fazer algo do que simplesmente não fazer nada. Bom, então é isso. O vídeo ficou um bocadinho longo, mas eu acho que foi importante compartilhar um pouco do meu ritual para te dar várias ideias aí de pílulas e coisas que você pode começar a fazer para, de repente, se fizer sentido para você, não é certo e errado aqui, não tem fórmula mágica, mas se fizer sentido para você, você ter um ritual completo desse aí, que eu chamo ritual de milionário, 100 milhões, porque, com certeza, quanto mais tempo você gastar com o seu desenvolvimento, com o seu cuidado, para você iniciar o dia de maneira positiva e já vencedora, com certeza você vai ter mais qualidade de vida aí e ter uma vida mais alinhada com os seus valores, que são as coisas mais importantes aí para ti. Então fica aqui o desafio para, na próxima semana, você conseguir acordar pelo menos 30 minutos mais cedo. Aí você vê se você quiser acordar uma hora mais cedo e defina quais são os hábitos que você vai querer testar para você ter uma rotina matinal mais positiva. E comenta aqui embaixo dizendo o que deu certo, quais foram os desafios, as dificuldades, o que você já vem fazendo e tendo valor. Comenta aqui com a gente, porque assim a gente vai poder aprender contigo e também eu vou poder criar novos vídeos no futuro para te ajudar para ter uma rotina matinal de um milionário 100 milhões. Se curtiu, dê o seu like, compartilha esse vídeo com uma galera, porque eu tenho certeza que vai poder gerar valor em suas vidas. E se você está afim de acompanhar um pouco mais do meu estilo de vida, das minhas viagens, minhas aventuras, meus aprendizados, me segue lá no Instagram, arroba yamperborges, porque lá eu também faço stories diários com hacks de produtividade, de saúde, de minimalismo, de viagens, paramente, tem muita coisa legal aí para te ajudar a reinventar o seu estilo de vida com mais sentido, liberdade e qualidade. Se você gosta de vídeos com essa pegada, dá uma olhada aqui no canal, porque eu venho explorando muito esse conceito do multiplicar o seu tempo para viver melhor que um milionário, sem necessariamente ter milhões na conta. Beleza? Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho